A CIDADE NO BRASIL PORQUE 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 OPERO IBO OPERO A CIDADE NO BRASIL Eu vou te dar um papel pra cá. Vamos, vamos. Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Você não vai fazer o que você quer? Olha, você vai se derrubar! O que você quer irá? O que você quer ir agora? Você vai se derrubar o que vai? Não é? Você vai se derrubar, você vai ver. Eu tenho um bom dia, você vai se derrubar. Amém. 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 Amém.